E aí gente, The Oliver Produções, mais um episódio no ar. Estamos aqui com o Easy Drummer. O que eu quero fazer? Antes de mais nada, se você está aqui a primeira vez, esse aqui é o nosso canal de lives, canal de vídeos mais aleatórios, né? A gente tenta falar mais sobre produções musicais e suporte a novos artistas, cantores, compositores. Mas se você quiser conhecer o nosso canal principal, primeiro link da descrição, fica à vontade. Nós temos aqui projetos de grupos de compositores no WhatsApp, temos projetos de audições onde a gente dá oportunidade a novos talentos, cantores, compositores, né? Então fica à vontade conosco. Se inscreva no canal para receber as próximas notificações e aí a gente vai se conhecendo cada vez mais. Mas eu estou trabalhando aqui uma música gospel, em especial, na verdade é uma música bem grande, né? O pessoal estava ensaiando com a banda e passou a música desse ensaio para mim, então está com um som bem de ensaio mesmo, né? E eu vou fazer aqui, nesse caso, a confecção da bateria. Então eu estou com o Easy Drummer 2 aberto e eu vou escolher um timbre, né? Então vocês vão acompanhar comigo a construção desse projeto. Vamos ver aqui. Vou escolher um timbre mais... Não. Timbre mais com a cara desse trabalho mesmo. Vamos ver aqui. Esse timbre de pop, vamos ver se vai dar certo. Não. Não, não vai dar certo esse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar mais para cá. Está melhor, né, gente? Beleza, vamos lá. Aqui é no improviso, gente. Aqui é esse canal, a gente faz vídeos assim, aleatórios mesmo. Esse aqui é o primeiro kit do Easy Drummer, que fez muito sucesso, né? Mas eu não quero dar esse som, não. Eu quero uma coisa mais original, mais mesclada. Opa! Essa caixa também não vai dar certo, não. Muito grave. Muito grave. Aí, ó. Não sei se eu vou usar isso. Vamos lá. Original Beats Rockside. Vamos ver o Rock Solid. Aí... Aí é mais gospel mesmo, hein? Aqui sim, tem cara de gospel. Acho que eu vou usar isso aqui mesmo. Deixa eu ver se tem outros kits. Opa! Esse pedal eu não gostei do timbre, não. Vamos trocar. Opa! Gostei desse. Vou usar esse aqui, ó. O Gretchen User. É um timbre americano. Deixa eu comprimir a bateria. Opa! Aí sim, hein? Vou dar um gate também. Esse é um projeto apenas de arranjo. Não vou mixar, não vou fazer nada além do arranjo, tá? Gostei dessa caixa, velho. Deixa eu ver se eu tenho outra. Só pra ter certeza. Tá vendo? Primeiro de tudo, a gente precisa customizar o timbre. Tô usando aqui um... São marcas oficiais, né? Vamos lá. Gostei dessa aqui, mais aguda. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abaixar o arranjo da banda. Tá vendo? E vamos fazer... Vamos fazer logo aqui uma viradinha. Vamos lá. De novo. Tá mais lento. Vamos lá. Como eu não conheço a música, então eu tenho que ir parando parte por parte. Tá vendo? Mas aí, ó. Tá vendo, ó. Chegamos num timbre bem bonito e é esse que eu vou usar pra gravar a música. Eu vou gravando por cima. Eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito grande. Então vocês vão ver depois a construção de como ficou o meu timbre de bater aqui. Se não, vocês vão ficar vendo eu produzindo aqui. Às vezes eu fico em silêncio. Mas siga a gente aí nas redes sociais, né? A gente tem os nossos canais aí espalhados. O canal principal no primeiro, o link é na descrição. Sinta-se à vontade. Temos os nossos projetos de grupos, de audições, onde a gente dá oportunidade a artistas, né? E a gente tá por aqui. É só chamar a gente que estamos todo mundo junto e misturado. Valeu, gente. Um abraço. E até os próximos episódios. The Oliver Produções.